Olá pessoal bonita, eu sou a Hélida e neste vídeo de hoje o assunto é um pouquinho diferente. Nós vamos falar sobre fotografia e eu vou te dar 5 dicas de como torná-las melhores para vender mais o seu artesanato. Antes disso, se você chegou no canal através desse vídeo, saiba que aqui você encontra vários tutoriais sobre amigurumi. Então eu super recomendo que você dá uma olhadinha, depois de assistir esse vídeo, lá na aba vídeos do canal que tem vários conteúdos legais, vários tutoriais com muito amigurumi bonito. E também já se inscreve para não perder nenhum conteúdo novo que eu postar por aqui. Se quiser conteúdo extra, me segue lá no Instagram, que todos os bastidores dos vídeos e dos conteúdos que eu trago para cá, eu publico lá nos stories. E também tem várias dicas a mais que não vêm aqui para o canal, que eu tenho certeza que também vai agregar muito. A foto do nosso produto, principalmente para quem vende online, é super importante, porque é o único contato que o cliente vai ter com a peça antes de comprar. Então não basta ter só um acabamento bom, ter um amigurumi ou um artesanato impecável e não demonstrar isso nas fotos. Então por isso que nós precisamos dedicar uma parte do nosso tempo a tirar uma boa foto e a transmitir todo o valor do nosso artesanato através da imagem. Então é importante sim cuidar da identidade visual do nosso produto e com certeza isso vai ser importante para fechar mais vendas, para atingir mais pessoas, para chamar mais atenção. Nós podemos tirar uma boa foto com dicas simples. É claro que você não precisa ser um profissional da foto, entender muitas coisas para tirar uma boa foto, porque são coisas muito simples. É só a gente observar um pouco mais alguns detalhes que a gente já consegue, com o celular mesmo, fazer uma foto muito bonita, muito bacana, bem chamativa, que com certeza vai atrair mais pessoas, vai atingir mais pessoas, vai trazer mais engajamento para as nossas redes sociais. E quando a gente atinge mais pessoas, quando a gente aumenta o engajamento através de uma imagem bonita, a chance de vender um determinado produto é muito maior. Então vamos lá para as nossas dicas. A primeira é um tripé, para você não tremer na hora de tirar foto. Às vezes, quando a gente tira uma determinada foto do nosso produto, ela fica meio embaçada. E isso vai depender também do tipo de celular que você tem. Tem alguns telefones, alguns smartphones, que eles já têm uma estabilidade maior e outros nem tanto. Então o mais indicado é ter um tripé. Pode ser um tripé para colocar no chão, ou um tripé de mesa, enfim. Ou um apoio, você pode colocar o telefone em cima de uma pilha de livros, ou alguma coisa assim. Geralmente, alguns tripés, pau de selfie ou afins, eles vêm com um controlinho via Bluetooth, que você conecta no telefone, e aí você consegue tirar a foto apertando no controlinho, sem triscar no telefone. E com isso a foto fica estável, não fica aquela coisa borrada, aquela coisa tremida. Então essa primeira dica é uma dica de ouro, que vai melhorar muito a nitidez das suas fotos. A segunda dica super importante é um fundo uniforme. O que significa isso? Nada de utilizar fundo estampado ou com cores muito vibrantes, que se confundam com as cores da sua peça. Se tiverem dúvida em qual fundo usar, vai no fundo branco, porque aí não tem erro. Justamente por quê? Porque o nosso artesanato, o produto que você está fotografando, ele precisa se destacar na foto. E quando você coloca um fundo muito colorido, colorido, ou estampado, ou com muita informação, isso acaba tirando o destaque da peça, e acaba se confundindo, ficando uma foto com muita poluição visual, e isso não é legal. Tem várias opções de fundo que você pode usar. Você pode usar tecido, você pode usar cartolina, você pode usar papel contact, EVA, então tem várias opções, mas desde que seja um fundo neutro, com uma cor que não vai atrapalhar, e nem se confundir com o seu produto. Também nessa questão de fundo, uma dica extra aí, nessa dica 2, é montar um cenário. Então é importante você trazer ali um contexto para a foto, colocar algumas coisas ali no fundo, alguns elementos que vão conversar com o seu artesanato, para deixar a foto mais bonita, mais profissional, e mais chamativa também. Porque o nosso objetivo aqui, todas essas dicas, são para deixar a foto mais atraente, para que as pessoas, quando estejam rolando lá o feed, falam, nossa, que foto bonita, que produto bonito, entrar no seu perfil, e possivelmente, se interessar pelo seu produto, e realizar uma encomenda. Próxima dica, é uma dica assim, muito simples, também, mas de ouro, que é, limpar a lente, da câmera, do seu celular. Então a gente usa o celular sempre, né, estamos pegando ali, às vezes o dedo esbarra na lente, e aí quando a gente vai tirar, tá aquela foto embaçada. Então a gente precisa sempre ter, um paninho, ou uma camiseta de algodão, para limpar essa lente, antes de fotografar. E isso faz muita diferença. A foto, ela não fica embaçada, fica mais nítida, e a gente consegue capturar, as cores mais reais, do nosso objeto, sem que a foto fique feia, né, fica com um aspecto feio. Então sempre limpe, a lente do seu celular, toda vez que for fotografar, ou que for gravar um vídeo. Quarta dica, super importante, e é uma coisa que muitas crocheteiras, erram na hora de tirar foto, principalmente dos amigurumis. Como eu estou lá no Instagram direto, eu tenho contato com fotos, de muitas seguidoras, e eu vejo muito esse erro, que é o quê? Colocar a peça encostada no fundo, escorar na parede, né, escorar no sofá, para poder tirar foto, e não gente, não deixa o amigurumi, ou o seu produto encostado no fundo da foto. Se você estiver utilizando um fundo neutro, né, um pano branco, uma cartolina branca, posiciona a sua peça longe do fundo. Para quê? Para ter uma profundidade, para a gente conseguir embaçar o fundo, para a foto ficar mais bonita, para dar mais destaque para o seu produto. Se você estiver tirando uma foto por cima, estilo flat lay, aí ok, né, não tem problema, porque aí já é o estilo da foto, que é uma foto por cima. Mas se você estiver tirando foto do seu produto de frente, nunca deixe encostado no fundo. E isso com certeza vai fazer toda a diferença na sua foto. E a quinta dica é o ângulo que você tira a sua foto. Geralmente, a gente peca aí um pouco no enquadramento, né, ou tem muito teto, ou tem muito chão, digamos assim, e aí o amigurumi fica sumido lá no meio. Então é importante a gente organizar o enquadramento. Existe uma função de grade no telefone, que fica as gradezinhas, e é sempre importante a gente posicionar o nosso produto no meio daquelas grades, para que ele fique sempre enquadrado, fique ali no meio, fique harmônico. E é importante também a gente não aproximar muito a câmera do celular do produto. Justamente por quê? Porque isso acaba deformando um pouco. É legal a gente usar a função retrato do celular, mas se você não tiver a função retrato, não aproxima muito, né, você pode tirar a foto um pouco de longe para preservar todas as características 3D do amigurumi, e aí depois fazer um corte ali na hora da edição, tá? Então o ângulo, né, sempre procure um ângulo que fique agradável, que não deforme, que não fica uma parte mais evidenciada. Se for uma boneca, por exemplo, dependendo do ângulo que você for tirar, ela fica com a testa maior, fica com o olho num ângulo estranho. Então sempre observa o ângulo que você está tirando a foto para que fique agradável. Eu disse que eram 5 dicas, né, super práticas, e eu vou entregar mais uma dica bônus, que é a edição. A edição de foto faz toda a diferença, né? Além de você tirar uma boa foto, a edição vem aí para dar aquele up, para elevar o nível das suas fotos e deixá-las, assim, muito mais bonitas, mais realçadas. E para facilitar a nossa vida na edição, eu criei um pacote de presets que são filtros para aplicar nas fotos apenas com um clique. Então é bem tranquilo de usar. Para você entender melhor como fica o resultado dos presets aplicados nas fotos, olha só essa sequência de antes e depois, o tanto que realça as fotos, deixa as cores mais vivas, deixa a foto mais bonita, mais nítida, e com certeza muito mais atrativa. Nesse pacote de filtros, né, nesse curso Handmade Presets, além do pacote de filtros que você já vai baixar e usar para sempre, né, você baixa no seu telefone e já fica disponível para você usar sempre que você precisar e for editar a sua foto, tem mais dicas importantes sobre fotos lá dentro, várias aulas bônus e várias outras dicas de edição de foto, então, para você aplicar de forma prática e melhorar muito as suas fotos e com isso atrair mais pessoas, atrair mais clientes, porque a imagem do nosso produto, ela precisa transmitir toda a qualidade que o nosso produto tem. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, aproveita que está com preço promocional e o acesso é imediato. Todas as aulas são gravadas, está hospedado lá no Hotmart e aí você já aprende a baixar e usar os presets assim que efetuar a compra. E eu espero que essas dicas você coloque em prática já na próxima vez que você for fotografar o seu artesanato. Eu trouxe dicas, assim, bem simples e práticas que a gente pode aplicar facilmente no nosso dia a dia e que melhora muito o resultado das nossas fotos. Muito obrigada por assistir até aqui, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, crocheteiras e crocheteiros também!